Tem uma pergunta do Fernandes, tem um X no final, Fernandes. Tá aí, fala pra gente como foi, como está sendo, acredito, né? Essas mudanças constantes de lanes e o que você aprende com tudo isso. Como está sendo? Como está sendo, brincalhão? Trapaceiro. Cara, eu acho que mudança de lane, eu sempre tive a cabeça boa. Eu acho que quando você muda de lane, você tem que ter a cabeça boa. Eu acho que, sei lá, por exemplo, você quer mudar de role, você quer jogar jungle, aí você começa a jogar só de Sejuani, Shinzau, que é facinho. Você quer jogar top, você joga só de tanque. Para mim, isso não existe. Você tem que entrar confiante, porque senão os caras vão te engolir vivo. Porque provavelmente os caras têm mais conhecimento que você. Então você vai ter que dar muito mais espaço para poder chegar nos caras e depois passar eles. Então, acho que é por isso que eu sempre lidei bem, porque eu entendia a minha posição e o quanto eu tinha que percorrer para poder passar os caras. E o que eu venho aprendendo, eu acho que hoje, eu não vou falar com certeza, porque eu não cheguei a trabalhar com tanta gente assim, mas eu acho que eu sou um dos jogadores que entende mais do jogo, dos conceitos do jogo, como ele deve ser jogado da maneira certa. Talvez eu não seja o cara mais mecânico na lane, que conhece cada match-up, mas acho que os conceitos do jogo como um time, tanto que é um negócio que eu acho que eu criei em mim mesmo. Às vezes quando eu estou vendo um VOD assim, eu queria jogar uma match-up e tal do top, chegava um certo ponto que eu parava de ver a lane e eu queria ver o que o time fazia no mid-game. Porque eu queria aprender como é que os caras, como eles mexiam cada peça, entendeu? Então acho que é um negócio que eu comecei a criar em mim mesmo, que eu gosto muito de saber os conceitos do jogo e como eles são aplicados. E você não acha que por você justamente ter trocado tanto de role, te dá uma vantagem tática absurda em cima dos outros jogadores? Tipo, sei lá, né? Você já passou por todas as outras. Você sabe, tipo, você bate o olho, você sabe se a lane está puxando? Você olha se a match-up está certa naquela hora? Coisa que você não precisa nem perguntar para o teu time. Você já olha, você já tem a noção porque você viveu aquilo? Você não acha que isso é uma... Você está com um buff roubado aí, não? Eu acho que não todas. Por exemplo, a D, eu acho que não tem muita utilidade, mas principalmente top jungle, eu acho que eu entendo bastante. Porque, por exemplo, às vezes o Xene estava jogando comigo e o Xene, ele é meio avoado das ideias. Às vezes ele começa a jogar e ele fica tão focado em fazer os campinhos dele que ele para de falar. Aí, tipo assim, eu estava jogando minha lane e eu falava, Xene, o jungle está bot, não está? Aí ele falava, tá. Opa, está bot. Aí ele falou, é, está bot. Tomara. Isso é um negócio que eu tenho por ter jogado jungle, porque se você entende do conceito do jogo, se você entende do tempo da jungle, o que ele tem que fazer, entendeu? Então, eu acho que top jungle me ajudou principalmente. Midi nem tanto, porque na época eu não tinha conhecimento algum. E a D, eu realmente não sei o que tirar de bom nisso. Tá e fala, a D é uma lane inútil. Mas o que eu acho que é muito interessante e inteligente disso aí é que em um review, em uma conversa de conceito, uma conversa de como... Porque isso é claro, o time perdeu, aí quer dar uma revisada no jogo. Eu nunca tive essa situação com você, mas eu acredito que deve ser bem interessante que você deve adicionar bastante. Você vai querer falar. Você tem vários pontos de vista acumulados. Você tem um valor gigante em review. Talvez não tanto para o gameplay direto dele, mas quando ele vê todo o time movimentando, para ele já ter passado pelas posições, ele sabe. Assim, eu acredito que ele deve ser uma pessoa mais delicada. Porque, por exemplo, o Minerva também fez isso. E o Minerva quando... Vou te falar um negócio. Você não é tão viúvo de midi. O Minerva é um putz viúvo de midi. Porque ele jogou midi muito tempo. Então, quando ele... Sei lá. Quando o midi reverberava na jungle, ele dava uma olhada na lane. É um negócio que quando eu comecei na NTZ, eu não fazia isso. Porque eu fico pensando que o cara pode te levar na maldade. Ele acha que eu sou melhor que ele. Mas quando eu vi que o Shin dava abertura para isso, ele não ligava... Ele não está nem aí. Aí sim que eu comecei a falar. Mas, tipo assim... Sei lá. Eu não chegava para o Envy e falava como é que jogava meti-up do midi na minha época, por exemplo. Você falava, por exemplo, um meti-up de síndrome de Malzahar, né? Que é uma meti-up de push. Você não ia analisar esse tipo de meti-up. Tem uns casos aí no cenário bem engraçado desse negócio. Mas, sim. Se usar da forma correta, é uma ferramenta legal.